A devoção não quer... Inoculo. É. Tá gravando, fala! Oi pessoal! Fala amor! É pro seu canal! Fala onde você está! Você foi aonde? Você foi o dentista, né? Eu gosto de estar comendo. Gente, a gente fica com o que eu já não sou. Hum, não tem mais. Não tem mais pra mim. Como o seu frango? Não tem mais pra mim. Como o seu frango? Eu não vou passar. Não tem mais pra mim. Vamos lá. É um frango.